Olá, bem-vindos a mais um Papo de Bastidor. Eu sou Isabel Branquinha e hoje a gente vai invadir as coxias do Vingança, um musical. Vem com a gente! Bom, eu sou o Sérgio Rufino. O meu personagem nessa peça é o Orlando. O Orlando é o dono do cabaré, onde a maior parte da história acontece. E ele é um apaixonado não correspondido a vida toda. A peça tem vários... A trama tem vários triângulos amorosos que acontecem, amores não correspondidos, amores violentos, amores... Muita passionalidade entre os personagens, enfim. E a peça, na verdade, ela foi criada, inspirada no universo musical do Lupicínio Rodrigues, que é genial, que é muito rico, tanto musicalmente como nas letras, na poesia da música. Então, a Ana Toledo, que é autora do espetáculo, que também atua, criou essa trama permeando esse universo de amores não correspondidos, de dor de cotovelo, que, aliás, essa é uma expressão que o próprio Lupicínio Rodrigues criou, a dor de cotovelo. Enfim, é isso. A peça tem uma trama muito instigante, uma história muito interessante, é quase como se a gente estivesse, sei lá, na sala da nossa casa assistindo uma telenovela e vem aquela emoção, a gente sente que o público faz comentários e quer comentar alguma coisa. Outra hora, a gente vê e percebe o público cantando baixinho as músicas do Lupicínio, porque são músicas que a gente já conhece sem querer, porque são clássicos da música popular brasileira. E agora estamos aqui com Lola Fanucchi. Eu nunca sei se eu pronuncio certo. Certíssima. Certíssima. Faz parte dos 3% da população que é certa. Maravilhoso. E vamos conversar com a Lola sobre o vingança musical. Lola, conta pra gente um pouquinho sobre o seu personagem neste espetáculo. Bom, eu faço a Maria Rosa. Maria Rosa é uma mulher que eu diria que foi atropelada pela vida muito cedo, né? E por conta desse atropelamento, ela teve que se virar também muito cedo. Ela foi expulsa de casa. Não foram grandes spoilers, né? Mas ela foi expulsa de casa por conta de uma mentira que foi dita sobre ela. E ela começou a viver na rua, assim. E ela aprendeu muito cedo o poder da beleza dela, né? E o que isso poderia trazer pra ela de positivo e de negativo. Então, ela é uma sobrevivente. E durante a história, sem dar spoilers também, né? Assim, ela vai descobrindo coisas sobre o passado dela. A gente vê a relação dela com os homens ao redor dela. E eu diria que é uma das personagens mais icônicas, assim, do teatro musical autoral brasileiro. E eu não posso dizer mais, gente. Senão vocês não vão querer vir. E é assim, tem que vir. Porque, assim, realmente, é plot twist atrás de plot twist. Com certeza. Quando você diz que é eita atrás de viz. É eita atrás de viz. É, tira o corra de boa. Com certeza. Assim, a gente tava assistindo da segunda fileira e cada hora a gente tava assim, peraí, um minuto, de novo. Calma aí. E é bom que a gente que tá ali a gente escuta, né? As reações. Então, é bem assim. Sabe quando você tá assistindo, assim, você fala Nossa Senhora, e agora? Mas aí, realmente, não dá pra contar, dá pra dar uma pincelada, assim, do que se trata a história. Lula, esse espetáculo, nós temos três personagens mulheres e três personagens homens. Isso. Se você pudesse escolher outro personagem pra viver, se ele é homem ou mulher. Ai, eu adoro! Que personagem você escolheria? Nossa! Eu acho que eu escolheria o Alves. Danilo! Fico esperto, cara. Olha só! Eu acho que eu escolheria o Alves. Eu gosto do personagem do Alves. Acho que ele tem muitas camadas. Eu gosto de ver como somos um elenco onde metade do elenco é o elenco original, né? Que montou as outras versões. E a outra metade é uma metade nova. Onde eu me incluo. E é muito legal ter visto outras pessoas tendo feito o Alves. E como o Danilo faz, eu acho que são muito distintas, né? As representações. E acho que o Alves é isso. Bom, todos, né? Na verdade. Mas, assim, eu enxergo muitas possibilidades de você colocar a sua pitada, o seu tempero ali no Alves. Acho muito legal. Continuando nossas entrevistas com o elenco de Vingança Musical, estamos agora com aquele que vocês já sabem. É o Alves. Já sabe. Já sabemos? Mas, por favor, se apresente para o pessoal do Nacoxia. Prazer, galera do Nacoxia. Eu sou o Danilo Moura. Eu estou aqui vivendo o Alves nesse musical maravilhoso que é Vingança. Incrível. Vamos te falar que alguém do elenco trocou de personagem e falou que se pudesse escolher outro personagem faria o seu. Quem será que foi? Você já assistiu a entrevista? Você sabe. Você está acompanhando aqui com a gente. Quem será que foi, cara? Mas vou jogar para você. Não, foi a Lola. Ah, o Lola? Boa aí o seu personagem. É, não, é bom. Eu vejo ela, eu vejo a Bia. O dos mulheres maravilhosas. Não, o Alves é um presentácio. Eu entendo elas. É muito bacana o personagem. Ele tem umas nuances, assim, tipo, delicadíssimas e agressivas pra caramba. Estou mega feliz com esse personagem. Mas é meu, Lola. É meu. Mas se você pudesse, então, de qualquer outro personagem, fazer qualquer outro personagem dentro desse espetáculo, que outro personagem você pegaria pra você? Eu tenho curiosidade de fazer o Liduíno. Eu tenho curiosidade de fazer o Liduíno. Deve ser interessantíssimo esse plot. Ser bem divertido também. E o jogo é monstro também, né? É, Liduíno. Liduíno. Então, pronto. Temos uma dança das cadeiras sem ver aqui. E aproveitando, você podia dar uma palhinha pra gente? Claro. Quem há de dizer que quem vocês estão vendo naquela mesa bebendo é o meu querido amor. Reparem bem que toda vez que ela fala ilumina mais a sala do que a luz do refletor. É muito bom, cara. Que lindo. Estou arrepiada. E venham, porque vocês vão se arrepiar também. Por favor, venham. Estamos com mais um membro do elenco. Uma peça muito importante dessa trama. Queria que você se apresentasse pro público do Nakushia e contasse um pouquinho desse personagem tão intrigante. Conto sim. Eu sou o Jonatas Joba. Pode chamar só de Joba, que é mais fácil. E eu faço o Liduíno. O Liduíno é o que acaba movendo aí o principal triângulo amoroso da trama. E, enfim, pra gente tá sendo bem importante retomar isso e por falar desse ponto do Liduíno, que é um típico homem branco, cis, classe média, construidaço. coisas que a gente precisa combater, né? Nesse momento. Realmente. E aí o Liduíno é o exemplar típico. O boêmio, que sai todas as noites, que a esposa é uma coisa, que mulheres da rua são outra. Ele é o típico boêmio, construidão, machinho, fã. Fã. É sobre isso. Vocês precisam vir pra entender. É sobre isso. Tem que vir. Exato. Quem discorda vem concordar, quem concorda vem discordar. Maravilhoso. Temos vários números icônicos dentro desse espetáculo, muito importantes. Em algum número que você não faça, mas que se hoje abrissem pra você e falasse assim, escolhe o que você quiser fazer, que número você escolheria? Ufa, filha. Boa pergunta essa sua. que eu não faço, acho que vingança. Vingança, a canção que acaba no nome do espetáculo. Eu acho, eu acho um momento importantíssimo do espetáculo. É a Toledo que canta, é a Luzita. E se for pra eu escolher um que não é meu, é isso aí, vingança. Inclusive as músicas estão todas disponíveis também nas plataformas. Isso. Tem no Spotify a certeza, acho que Deezer também tem. Acho que tem várias aí. É Vingança Musical, é o álbum digital, pode ouvir já que são os arranjos do espetáculo com o primeiro elenco. E continuando a nossa bateria de entrevistas aqui nos bastidores do Vingança Musical, estamos aqui com essa maravilhosa que já está montada, já está pronta, porque aqui é correria, a gente está aqui invadindo os bastidores, tirando um pouquinho da paz deles. Eu queria pedir pra você se apresentar pro pessoal do Nacoxia e contar um pouquinho sobre a sua personagem. Oi, gente! Tudo bem, galera do Nacoxia? Eu sou a Maria Bia e eu aqui no Musical Vingança interpreto a Linda. A Linda, ela tem dois empregos, né gente? Como todo brasileiro, hoje em dia está difícil, a Linda também tem que se virar em duas e à noite ela trabalha no cabaré do seu Orlando como cantora e durante o dia ela trabalha na casa da Dona Luzita e do seu Lidoino. Se você está pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Você tem que vir assistir porque essa personagem é um ícone, é um ícone, é maravilhoso. É mesmo, Lido? Você já assistiu? Já assisti. Aqui, essa versão do musical? Sim. Que maravilha! Eu gosto quando é entrevistadora, já assistiu e está falando com propriedade. É lindo, visualmente é maravilhoso, as músicas estão incríveis, os arranjos são lindos. E falando em música, você participa de números muito importantes dentro desse espetáculo, de viradas de chave dentro do espetáculo. Opa, a Linda está sempre no meio do conflito, gente, ela está sempre no meio da confusão. Se você pudesse escolher um número para falar que é o seu favorito, qual seria? Nossa, um número que é o meu favorito é difícil, é difícil, mas eu tenho, a Linda tem um solo nesse espetáculo que eu acho muito lindo, eu acho muito lindo. Ele fala, fala de uma dor, de uma dor ali que ela tem, de um amor que ela, que ela não conseguiu, de uma pessoa que desprezou ela, que é a música Você Não Sabe. Você, não, está lindo. Você não sabe o que é ter um amor, você não sabe o que é ter amizade, você não sabe falar com carinho e para conferir o resto vocês vão ter que vir ao teatro. E aí, está curtindo a entrevista, descobrir tudo sobre esse espetáculo? Mas não acabou não, ainda falta falar com ela, a criadora de tudo, Ana Toledo. Como vocês estão acompanhando com a gente aqui, acabamos de assistir o musical e agora estamos com ninguém mais, ninguém menos do que a criadora de tudo isso. conta para a gente, o que é isso? O que é isso? Esse é o musical Vingança, que conta essa história, essa trama maluca, uma ciranda de amores, paixões e fúrias, embaladas pela música do Lucicínio Rodrigues, que é um compostor que eu gosto muito e que eu tinha muita vontade de usar o material dele dramaticamente, então tive essa oportunidade, chamei os meus amigos e os meus parceiros, a gente juntou, fez isso daqui que vocês viram e o público gosta também, então só fico feliz. Ana, deixa a gente te perguntar, fazem 10 anos que vocês estrearam e agora vocês estão voltando, qual que é a sensação de voltar depois de todo esse tempo? Qual a importância de voltar a fazer esse musical agora? Olha, a sensação é de uma extravagância louca, sabe? Porque a gente tem a sensação de que tinha acabado o mundo, né? E aí você consegue voltar e voltar fazendo esse espetáculo que era um sonho pra nós e ao mesmo tempo eu tinha muito medo, né? De 10 anos depois, será que ele teria relevância? Então eu respondo a sua segunda pergunta, a gente descobriu que sim, ele tem, a gente percebe que pela reação da proteia, pelo que ele provocou na gente ao ensaiar, a gente sentiu que veste em lugares e eu pessoalmente senti que eu tenho a acrescentar como atriz, então pra mim foi muito importante, perceber que eu não tô só repetindo um trabalho, eu tenho coisas a acrescentar a um trabalho 10 anos depois, então é muito legal. E se você pudesse roubar um personagem de um colega seu, que personagem você roubaria? Olha, engraçado você me perguntar isso, porque lá quando a gente tava começando, a Andrea Maqui que fazia linda, ela falou assim, por que você escolheu fazer a linda? Eu falei, eu acho que eu tenho mais um perfil, um Maqui que tá perto, mas eu conheço muito bem os personagens porque eu criei os personagens, então eu tenho um entendimento deles e é legal você perceber os atores agregando coisas que eu nunca tinha pensado, então hoje eu não consigo me ver fazendo outros personagens, se fosse pra eu fazer do meu jeito, eu acho que eu ia querer fazer a linda. Muito bom. É muito divertido, é um papel bem legal. Maravilhoso. Agora eu queria pedir que você convidasse o público do Nacoxia pra vir assistir. Público do Nacoxia, o que vocês estão fazendo aí? Vem pra cá, vem pra cá, vem assistir Vingança, o musical. A gente fica só mais duas semanas aqui no Teatro Raul Cortes, que é um teatro lindo, deslumbrante, vocês vão ver as imagens. O elenco é extraordinário e é uma peça que eu acho que vai tocar vocês, vai mover, tirar vocês do lugar e no mínimo emocionar e entreter. E esse foi mais um Papo de Bastidor. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. E se você tem uma peça em cartaz, entre em contato com a gente que a gente vai até você. Um beijão e até a próxima. Tchau.